Boa noite pessoal, eu vou lavar aqui um cobertor. Ele é duplo, então por isso ele é bem grande. Máquina cheia. Nível edredom, tira manchas, meu celular está carregando, beleza. O prendedor colocado e o dispenser vai começar a encher. Assim que ela estiver cheia eu volto. Ela ainda não atingiu o nível alto, mas ela já começou a agitar. E para a gente acompanhar a dissolução do sabão e o rollover, eu vou jogar o sabão aqui em cima. E para a gente acompanhar o sabão aqui em cima. E para a gente acompanhar o sabão aqui em cima. E para a gente acompanhar o sabão aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma ajudinha. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa adicionar o turbo. Vamos lá. 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 Vou colocar a drenar. Se você terminar de drenar eu volto. Vai começar a centrifugar. Se você terminar de assar em você. Você vai começar a fazer um pouco mais livre. Agora, você vai fazer um pouco mais livre. A gente vai se preparar um pouco mais livre. A gente vai se preparar para cada um dos minutos. Eu vou fazer uma coisa mais livre. Então, vai ser que você valeu. Vamos lá. 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 Nível 8. Qualquer coisa a gente aumenta. Eu não coloquei em chave, por isso deu esse tempo. Ritual da LG. Vamos lá. 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 Vai completar. Vai dar uma rodada. assim que ela parar de rodar eu volto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que foi centrifuguei eu volto. Vamos lá. 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 Amém. 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 Abortou a centrifugação. E voltou para o enxágue. Deve estar puro sabão aqui em baixo. Que legal. É isso ai pessoal.